Fala pessoal, Roberto Pedraça trazendo hoje pra vocês aqui a seguinte explicação. Me perguntaram, eu me fiz essa pergunta várias vezes. Perguntaram assim, Roberto, o meu nariz está entupido por causa de corona ou não? Então, através desse vídeo aqui eu quero te explicar a diferença de um nariz entupido normalmente para um nariz entupido com coronavírus, beleza? Então, aí isso daí vai te ajudar a você adquirir o tratamento certo para desentupir o seu nariz ou para ir no médico saber se você tem um corona ou não, tá bom? Então, não corra risco de passar para outras pessoas, tá? Eu gosto só de deixar esse aviso aqui, embora você tenha vindo apenas para a explicação, eu tenho que fazer o meu dever como cidadão de me esforçar para proteger você e proteger as outras pessoas também. Então, se você está com suspeita de corona, primeiro de tudo se acalma, presta atenção na explicação e depois você vê o que você vai fazer da sua vida. Mas lembre-se, se dá para ficar em casa, é melhor você ficar em casa do que correr risco de passar para outra pessoa, ok? Então, eu acho que esse vídeo aqui vai ser bom para tranquilizar muitas pessoas que são ansiosas, porque muitas pessoas estão comentando, Roberto, eu estou com o nariz entupido, será que é corona, Roberto? Será que é corona? Fala para mim. Então, eu vou te explicar qual é essa diferença a partir de agora. Um nariz que ele é entupido por causa do coronavírus, o que é que acontece com esse nariz? Primeiro de tudo, o coronavírus ele não vai atacar primeiro o nariz, primeiro o coronavírus ele ataca o pulmão. Então, como é que ele ataca o pulmão? E desculpe, é até pesado falar isso, mas é a pura verdade. Ele destrói, ele destrói as células na parede do pulmão. Isso daí, essas células mortas, elas vão inundando aos poucos o pulmão e isso daí vai fazendo com que o pulmão, ele fique cheio de água, por assim dizer, cheio de líquido e não dê para você respirar como você respira normalmente. Para você ter ideia, o seu pulmão ele tem uma capacidade de apenas numa respirada funda só, ele consegue respirar até 4 litros de ar. Então, imagina só esses pulmões aí cheios de líquido. Isso acaba dificultando a sua respiração. Então, quando o nariz entope por causa do coronavírus, você não consegue dar uma respirada funda profundamente sem ter dor no peito. Entendeu? Embora seja raro os casos que você não tem nenhum problema no pulmão, primeiro o pulmão é prejudicado e aí depois vem o nariz. Entendeu? Então, se você está com o seu nariz entupido por causa de você... Agora, pode parar o vídeo e dar uma respirada funda. Não, quer saber uma coisa? Vamos fazer junto aqui. Seca o pulmão, seca o ar dos pulmões, vamos fazer junto. Soltou o ar. Está com o nariz entupido? Não tem problema. Faça pela boca. Eu vou fazer pelo nariz, mas você faça pela boca. Então, vamos lá. Ok. Conseguiu respirar fundo? Está doendo o pulmão? Quando eu digo dor, é uma dor grande mesmo. Não é uma coisa que você está sentindo dor de ter estufado o pulmão. É diferente. Você vai saber quando você não consegue respirar fundo como você costuma respirar. Se você está em dúvida, seca o ar dos pulmões de novo. E respira fundo mais uma vez. Então, essa é uma forma de você descobrir se o seu nariz está entupido por causa do corona ou não. Mas aí você deve estar se perguntando, Roberto, ok, não estou entupido por causa do corona. O que é que eu faço? Bem, existe coisas como rinite, sinusite e gripes no geral, que quando mal saradas, elas acabam entupindo o seu nariz e por uma série de N fatores você acaba tendo o seu nariz entupido. Então, se você tem interesse em desentupir o seu nariz sem nenhum remédio, naturalmente, então eu te recomendo você clicar no link aí embaixo que eu vou te ensinar um método. Vou te oferecer um método chamado NDPS. Esse método é para quem quer desentupir o nariz sem nenhum uso de remédios. Se você quiser experimentar um pouquinho desse método, você pode também. Eu vou deixar aí embaixo... não. Onde é que eu posso deixar? Deixar aqui em cima. Vou deixar aqui em cima e embaixo também eu vou deixar para você ver uma forma de você desentupir o seu nariz em 30 segundos. Mas você tem que entender uma coisa. Você vai fazer o vídeo lá da desentupir o nariz, ele vai desentupir. Só que ele vai entupir de novo. Então, por isso que eu digo para você, dê uma clicada embaixo e experimente o método NDPS. Tá bom? Então, fique em casa, fique saudável, fique firme, fique forte. Ok? Eu sou o Roberto Pedraça. Espero que você se inscreva no canal e mais vídeos de respiração como esse virão. Forte abraço. Tchau.